Salve, salve pessoal, Paulo da Página Por Nossa Democracia Vocês estão aí vendo esta imagem Está aí uma reportagem do 247 Brasil O que é que nós temos aí no título? Que mulher forte e digna tínhamos na presidência? Concordamos plenamente A pergunta que nós temos que fazer é Será que nós estamos fazendo por essa mulher O que ela fez por nosso país? Porque ela bateu de frente com todos os corruptos Enfrentou cada um deles sem covardia Não teve medo em nenhum momento de ser tirada do carro Encarou o STF, encarou essa bandidagem do Congresso Encarou todo mundo Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Mas o mais importante, pessoal Se não estivermos fazendo a coisa certa Será que isso pode nos trazer prejuízo depois? Na minha opinião, pode E eu vou falar sobre isso mais adiante Pois bem, pessoal Voltando aqui para a nossa reportagem Vamos lá, vamos perceber O que foi fundamental para o impeachment acontecer Primeiro, ela chutou o Geddel da Caixa Que era a truta do Eduardo Cunha Depois, ela tirou o Paulo Roberto Costa Da Petrobras Que era o homem forte do PP Tá certo? Em seguida, ela fez o que? Cortou as asas do Cunha e do Aécio em Furnas E mesmo durante o processo de impeachment O mesmo já em curso Ela amarrou o aumento de 70% para o STF Que se fosse outro presidente teria permitido Ela não permitiu Nós podemos dizer que o STF com isso aí Participou do golpe? Não Mas também lavaram as mãos Não fizeram nada para impedir Então, o que aconteceu? A partir do momento que aconteceu o golpe Mesmo não havendo crime O STF não fez nada E não fez por quê? Porque na cabeça dos caras Na cabeça dos caras O novo governo O governo golpista que ia assumir Iria resolver as coisas Iria fazer as reformas Iria ter a ajuda dos empresários Que o país voltar a andar A corrupção acabaria Tá certo? E com isso, mesmo não tendo crime De responsabilidade Eles poderiam fazer o julgamento depois Simplesmente inocentá-la E dizer o seguinte É, mas a coisa funcionou Porque o país andou Saírem com as mãos limpas Em segundo plano Ficaria o quê? A possibilidade do TSE caçar a chapa Porque se o TSE caça a chapa Acabou Eles também não precisariam julgar Mérito de impeachment nenhum Porque o TSE caçou Estariam com as mãos limpas Tudo sossegado Ocorre que Primeiro plano deles A economia não andou As reformas não vieram A corrupção foi pra dentro Do coração do governo Hoje eles são pressionados Pelo próprio golpista maior E aí, eu pergunto a vocês E a segunda possibilidade? A segunda possibilidade se foi Mas se foi por quê? Porque no câmbio deles Surgiu uma delação da JBS Porque o combinado era o seguinte O Gilmar fazia o processo De caçação da chapa Deixaria Nossa presidente legítima Inelegível Manteria o golpista Elegível Faria uma eleição indireta E o levariam de volta Ao Planalto Tá certo? E todo mundo ficaria uma boa Todo mundo ficaria maravilhosamente bem A única que teria se ferrado Nessa história toda Seria a presidente Dilma A pergunta que eu quero fazer é o seguinte Nós, a esquerda Os deputados de esquerda Estão fazendo o que Para tentar reverter esse golpe? Nada, não é? Muito ao contrário O que é que eles estão incentivando? Direta já Lula 2018 Está certo? Não é isso que eles estão fazendo? Deixa eu perguntar uma coisa Para os senhores O STF não deixou Mais de 54 milhões de votos Ir para a lata do lixo? Deixou, não deixou? Nós fizemos alguma coisa? Não Baixamos a cabeça, não é isso? A pergunta é Quem nos garante Que o juiz Sérgio Moro E seu amigão O desembargador Tal do Gebran lá Não vão condenar o Lula Em primeira e segunda distância E aí? Nós vamos fazer o que? Se o Lula não puder concorrer A culpa vai ser nossa Nós não defendemos essa mulher Nós não fizemos nada por ela Por que os caras vão ter que nos respeitar depois? Se a gente não fez nada Se a gente deixou o golpe acontecer Por que vocês vão me dizer assim? Pô, Paulo Na época tentou-se evitar esse golpe Mas não se conseguiu Só que na época Toda a população estava contra a gente Na época Havia quase a certeza A unanimidade Que a coisa poderia melhorar no país Tá certo? A gente ficou enfraquecido Agora não Nós estamos com muita força O país está quebrado O país está desandando Tá certa corrupção Tá aí pior Muito pior O STF não sabe mais como limpar as mãos E o que é que nós estamos fazendo? O que é que os deputados e senadores da esquerda estão fazendo? Gritando direta já Direta já Direta já Abandonaram essa cidadã Aí vocês vão dizer É, mas o Moro E o desembargador Não vai fazer isso, né? Então vejam essa imagem aí Essa imagem aí Vejam E saiu o agradecimento do cara Quando estava fazendo o mestrado dele Ao juiz Sérgio Moro Ou seja O cara É discípulo do Moro Aliás Vocês vão ver aí mais na frente Uma outra imagem Na qual Ele Simplesmente assina embaixo Do que o Moro fala O Moro condenou o Vacari Pasme Hoje tem uma matéria aí Que vocês podem procurar aí Veja por aí Vocês vão encontrar O Moro condenando o Vacari Dizendo o seguinte O Vacari Fazendo que ele não enriqueceu Um centavo De maneira ilícita E está metendo o cara na cadeia Deixando o cara lá Então esse cara está fazendo isso Porque é com PT Agora como é que vocês vão me dizer Que esse cara não vai condenar o Lula Vejo essa outra imagem aí Sabe quando o Vacari foi inocentado Dois desembargadores O revisor E o outro desembargador Votou pela inocência do cara Esse desembargador Que é O relator do caso Que é quem julga individualmente Ou seja Pode condenar o Lula assim individualmente Nenhuma segunda instância Ele votou pela condenação do Vacari Para manter a condenação do Vacari Então vocês acham mesmo Que esses caras não podem fazer isso? E aí Com que cara vocês vão chegar em 2018? O que é que vocês vão fazer Da vida de vocês? Só penso naquilo Que vocês imaginam Que é melhor para vocês E para o país? Não tem problema? Pode ser de qualquer jeito? Se existir um pouquinho De dignidade de cada um de vocês Está vendo? Essa mulher voltou aí na imagem Nós temos que ir para a rua Nós temos que colher assinatura Nós temos que entrar Com quantas ações populares For necessárias no STF Para ele que ele julgue Se ele não quiser Anular o golpe É um problema dele Mas eles têm que sujar as mãos É isso que nós temos que cobrar Que esses caras sujem as mãos E a esquerda Que abre os olhos Porque vocês vão ficar sem candidato Eu estou avisando O Moro vai condenar E esse desembargador Vai condenar em segunda Vocês acham mesmo Que os caras vão se preocupar E respeitar Pessoas que Enfiaram a cabeça Em um buraco E deixaram esse golpe Terrível Contra essa mulher Acontecer na boa? Vamos para essa briga, pô Vamos cercar o STF E só liberar Quando os caras Foram votar isso Fazemos isso De maneira educada Sem violência Mas não vamos deixar Essa mulher na mão, gente Entendeu? Ao deixarmos Essa cidadã na mão Na verdade A gente está Abandonando o próprio país E depois não vem Reclamar não Nós não vamos ter o que fazer Eu estou avisando Os caras vão impedir O Lula de ser candidato E nós não vamos poder fazer nada Bem pessoal Esse vídeo Que vocês acabaram de assistir Ele foi Publicado por mim Em meado de 2017 Hoje eu estou aqui Para fazer mais um alerta Se a gente não for para a rua Se a esquerda não se juntar Pela anulação Dos processos criminosos Contra Luiz Inácio Lula da Silva Nós vamos chegar Também Em 2022 Já derrotado O aviso está dado Eu espero que agora Nós Aqui dos nossos canais Dos nossos meios Tenhamos mais condição De nos organizar Ir para a rua Exigir a anulação Dos processos Contra Luiz Inácio Lula da Silva Se o Lula vai ser candidato Ele decide É uma questão Do próprio Luiz Inácio Lula da Silva Mas se a gente chegar Em 2022 Tendo que optar Por outro candidato Pelo fato Do judiciário Continuar Cometendo crime Contra o nosso país Significa que Acabou nossa democracia E o nosso país Vai continuar Ladeira abaixo Obrigado a todos vocês Passem essa informação Adiante E vamos juntos Vamos lutar Pela anulação Dos processos Criminosos Contra Luiz Inácio Lula da Silva Valeu pessoal E até o próximo vídeo Tchau